Estamos aqui na Estância das Frutas. Essa propriedade, nossa propriedade tem 2.650 tipos diferentes de frutas. E estamos especificamente no Palmar das Bananas. O Palmar das Bananas fizemos um enfileiramento e ela tem 1.001 quilômetro e 40 metros de bananas plantadas, um espaçamento de 10 metros, então significa que nós temos 104 tipos diferentes de bananas. A banana, inicialmente, que nós temos aqui, ela tinha caroço. Então a banana de caroço a gente come, ela é doce, só que o teu carocinho tem que ficar eliminando as caroços, que não tem como comer, mastigar os caroços. Com o tempo, ela foi abortando esses carocinhos e essas sementinhas, melhor dizendo, e foi dado essa característica que a gente tem das bananas. Por isso que a gente corta, vê aquelas pontilhadas pretas, nada mais é do que essas sementes abortadas. Bom, a banana dizem que ela veio da Guiné-Bissau e outros dizem que ela veio do Sudeste Asiático. De qualquer forma, ela se transformou entre as três frutas mais consumidas do mundo. E é uma fruta saborosa, uma fruta amilácea, quer dizer, bastante amido, bastante açúcar, bastante nutritiva, com um valor calor que dá em torno de 90 a 120 calorias. Então, a gente vê, começando o Popomar, ainda nós vamos ver algumas variedades, como, por exemplo, a banana vermelha, que é a cor de vermelha, a banana caro roxa, a banana vinagre, que é muito parecida uma com a outra. Nós temos a banana que tolcera bastante, que é a boa, que vem lá das linhas fige. Nós temos a banana selecionada em Honduras, a fia 18, que é muito saborosa. E a nossa, a banana mais rara que existe, que nós temos aqui também, que é a banana coaê. A banana listrada, verde e branca, que quando ela madurece, ela fica amarela e branca, quando ela está madura. Então, agora vamos conhecer, uma por uma, algumas, os tipos, porque se for falar de todas, o vídeo fica muito comprido. Então, vamos lá conhecer as nossas frutas do Popomar. Vamos lá! Essa é a banana nanica, a gente vê o tamanho do cacho, por o tamanho do pezinho da banana nanica. Quer dizer, se deixar, ela vai cair no chão, por causa do peso da fruta. A banana mais comum e é uma das mais vendidas do mundo. Então, essa banana é uma banana desenvolvida por nós brasileiros, que é a banana pioneira. É a banana que lembra o grupo das nanicas, mas não tem aquele gosto próprio da nanica. É uma banana muito gostosa. Pioneira é o nome dessa banana. Olha a coloração dela, para a gente saber a coloração um pouquinho da banana, a gente já pode perceber pela bainha. A bainha é onde insere a folha, que ela já tem um tom mais avermelhado. Então, essa daí é a San Tomé vermelha. Olha a coloração dela, ela continua na maturidade vermelha e, por dentro da banana, ela é amarela, um tom mais acentuado, um amarelo mais escuro. Essa banana também é uma banana selecionada pelos pesquisadores aqui do Brasil, que é a banana tropical. É um sabor também bastante agradável, muito próximo da banana prata, que está tendo muito sucesso aí no comércio. Essa banana é uma banana chamada nan pseudorroxa. Não que a banana seja roxa, ela, mas a bainha das folhas, ela é roxa, pseudorroxa. Por isso que é a denominação. Embaixo da banana, toda banana tem isso chamado coração. Só que o coração, ele pega a energia da banana. Então, o correto é sempre retirar o coração na fase de amadurecimento dela, e ela quebra. Pronto, então vai mais alimentação para a banana, desenvolve um pouco melhor, sem o chamado coração. Então, essa banana é a banana Missouri. Parece muito produtiva, um sabor também bastante agradável. E ela tem, parece que ela foi encerada, parece que foi passada de uma cera sem brilho nela. E é uma banana que pega pouca doença, e também é uma banana muito gostosa. Olha o tamanho do cacho, tem outros cachos nesse mesmo pé. Então, mostrando a produtividade dela, que se ela crescer um pouco mais, esse cacho pode pender e cair no chão. Essa é a banana Abóbora Verde. Essa, o nome, é oriundo da fonte que nós pegamos. Eu não sei responder por que ela chama Abóbora Verde, se é por causa da coloração que ela fica, ou alguma coisa nessa situação. Aqui, nós vamos mostrar o que nós comentamos ali. Se fosse uma plantação comercial, teria que você colocar uma estaca para não cair. Olha aqui, aqui a gente vê, passei aqui há três dias, estava a banana no pé, normal. Aqui a gente já vê que a banana caiu, quebrou o pseudo-caule dela, justamente por causa do peso da banana. Logicamente que vai dar para aproveitar, mas essa banana aí, para mostrar que realmente quebra o tronquinho dela, que é chamado de pseudo-caule. Essa banana é a nanicão de Curupá. Então, a gente conhece a banana nanica, como eu acabei de falar no início, que ela pode transformar, haver variações, hibrilizações, por causa dos grupos dela serem do AA e do BB. Esses cruzamentos geram bananas um pouco diferentes, como aqui, que não deixa mentir, que é a banana nanicão de Curupá. Você vê que é diferente, o caule dela é um pouquinho diferente, a folha é um pouquinho diferente, e é uma banana, então, muito próxima da nanica. Para a gente pegar uma banana nanica, essa Curupá pode ser pouca diferença e imperceptível, quando a gente não conhece uma fruta e vai comer essa banana aí. Então, essa banana também é uma outra, um outro tipo de banana nanica, que é conhecida como matagalo, banana nanica matagalo. Eu não sei porquê também esse nome. Convém lembrar que a banana, quando ela vai soltar o cacho, as folhas são grandes, em torno de dois, três metros de comprimento, e quando ela vai soltar o cacho, ela solta uma folhinha pequena que não chega a um metro. Quando perceberem que essa folhinha está saindo do pseudo-caule, pode ter certeza que vai aparecer, então, o cacho, qualquer que seja o tipo da banana. Bom, essa banana também, pelas características dela, é o grupo da nanica, e ela é denominada manga abóbora. Temos abóbora verde e a banana abóbora. Não me pergunte, eu não sei responder dentro, porque essa banana foi a primeira vez que está sendo produzida. Daqui uns 15, 20 dias, teria o prazer de comê-las. Então, esta também é um dos grupos, do grupo das bananas da nanica, e ela é denominada banana abóbora. Não é banana abóbora verde, que era outra. Essa eu não tive o prazer de comê-la. Daqui uns 15 dias, eu poderei ter mais conhecimento sobre essa fruta. Bom, essa é uma banana, entre parênteses, brasileira, cultivada, muito cultivada, ao norte de Minas, numa cidade chamada Janaúba. É uma banana, como eu acabei de dizer, prata, só que era uma prata muito mais gostosa do que a prata comum. É uma banana que está entrando no comércio, tanto que nessa cidade de Janaúba, existe muita produção dessa banana prata. Então, repetindo, prata Janaúba. Esta é uma banana também conhecida como a banana abóbora. Não sei por que chama banana abóbora. Também não experimentei. Mas vale o tamanho do cacho. E a pessoa ao lado dela, você vê o tamanho da pessoa perto do cacho. Então, é uma banana que, provavelmente, em termos de comércio, vai ter um certo êxito. Então, essa é a banana sumuque. Não sei se ela tem origem em alguma região perto do Japão. Ela lembra um pouquinho a banana maçã, mas o pseudo-calde dela é um pouco diferente. Ela deve ter de se fazer parte da banana maçã. Por causa da bainha, das folhas, ela tem uma característica um pouco avermelhada, rosa. Só que o pseudo-calde, que é essa parte que vem da terra até a formação do cacho, que seria o pé da bananeira que falo, ela tem uma característica da banana ouro. Ou mesmo, se for diferentemente, um pouco mais diferente da banana nanica. Então, essa sumuque também é essa banana muito gostosa que eu já experimentei também. Essa banana também tem banana cinza, tem banana amarela, tem banana vermelha e essa é uma banana chamada banana branca. Ela está descascada, a gente percebe que por dentro a coloração dela é bem esbranquiçada e é uma banana também de sabor bastante agradável. Olha aqui. É curioso a coloração dela dentro. Então, às vezes a denominação é pelo pseudo-calde, a denominação pela baía, a denominação, às vezes, pela casca da banana e essa é a banana branca porque por dentro ela é branca. Uma outra curiosidade é que ela amadureceu do pé e a gente tem que fazer um favor que a natureza também não pode ser egoísta. E os passarinhos também comem porque ela racha e vai abrindo, preparando a alimentação para os pássaros. Esta é uma banana muito comum no litoral, principalmente na região do litoral norte Ubatuba. Inclusive, ela foi trazida de lá, que é a banana ourinho, ourinho da mata. Tem ouro, tem ourinho e tem ourinho da mata. São bananas pequenas, olha, em relação ao meu dedo, e ela, o cacho dela, ela vai ficar intensamente amarela. Por dentro também é uma banana amarela e é uma banana fácil para comer pelo tamanho dela e é uma banana bastante agradável. Essa banana também, ela lembra um pouquinho da classe das nanicas. Olha o tamanho do cacho, eu vou pôr, ela está em frutificação ainda, muito no começo. A gente sabe por causa dessas quinas, quando a banana está em quina, essas angulações dela demonstram que ela não está madura. e ela tem três cachos, três cachos, essa bananeira, é uma banana também saborosa. E aqui a gente vê o cacho, perto da pessoa que está ali abraçando, você vê o tamanho desse cacho também. Se bobear, ele vai cair, se não estáquear, ele vai cair no chão por causa do peso da bananeira. Inclusive, está cheio de quina também, não está maduro, mas vale a pena ver o tamanho dos cachos desta bananeira. Então, é algo bastante bonito. Olha quanto pode alimentar, quantas pessoas, esse simples cacho da banana abatel. Então, essa é uma banana que ela veio também da região de Ubatuba. Ela é denominada banana vermelha. Você vê que ela, no momento, ela está roxa. A bainha das folhas também é avermelhada. E por dentro, ela deu um amarelo escuro. Então, é uma banana bastante saborosa, bastante chamativa. E é uma banana que, além de ter o valor nutricional dela, é uma banana com um valor ornamental muito grande. Essa é uma banana que está em frutificação, está em inicial. O nome dela é uma banana bastante comum no Brasil, chamada Pacovan. só que Pacovan existe vários tipos de banana com essa sinonimia. Então, ela pode parecer, dependendo, é muito regionalismo. Então, aí nós estamos mostrando o nome Pacovan, que eu não posso afirmar se ela é, que grupo de banana que ela é, que letra que ela pertence, A, 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 B, ou qualquer outro tipo. Mostrando o que nós chamamos de atenção, o tamanho do pé da bananeira. O cacho é pequeno, e a bananeira, o pé dela, o pé da banana, a bananeira é bastante alto. Essa banana aqui, ela veio, eu trouxe ela do Nordeste, onde é conhecida como banana caturra. Eu não sei dizer qual a classificação que é, parece ser da parte da banana nica, pelo pseudocáule dela, e pela bainha e pelas folhas. Então, é uma chamada banana caturra, veio do Nordeste. Então, essa banana veio, foi uma seleção, da parte do Departamento de Agricultura de Honduras, que ela é denominada FIA 18, FIA com PH, PH e A de número 18. É uma banana muito gostosa, essa seleção, realmente eles foram muito felizes. É uma banana que lembra, entre uma prata e uma maçã. Se bem que, aqui na propriedade também, nós temos a prata maçã. Então, essa daí, é a banana FIA 18 de Honduras. Então, essa banana, ela não é brasileira, ela veio para mim das ilhas Fiji, do Pacífico Sul. É uma banana que lembra muito a banana figo, banana bastante productiva, bastante, ela produz bastante rebentos, entolcera bastante, e é uma banana gostosa, e é uma banana gostosa, que eu repito, é parecida com a banana figo, que é aquela banana de fritar. Então, ela foi plantada faz um ano e meio, e a gente já pode ver que tem mais de 12 rebentos, 12 pseudoscaules filhotes, quer dizer, a gente chama de quando é grande, é o chifrão, é o chifre, chifrão, chifre, chifrinho, quando não soltou a primeira folha ainda. Então, ela é originária, não é brasileira, é a origem das ilhas Fiji, Pacífico Sul. Então, essa banana aí, é denominada prata graúda. Por que prata graúda? É que onde eu digo, no local que a gente pega, é o regionalismo, as pessoas chamam a banana, dá um subnome da banana, então, a banana prata, e a prata de Janaúba, e essa daqui é a prata graúda. Por quê? Porque ela é uma banana maior, é uma banana grande, os sabores caem entre a prata. Varia um pouco, mas sempre junto com os sabores da banana prata. Bom, essa banana é uma banana especial aqui do nosso pomar. Essa banana, a origem dela é na... no Ionorulú, no Havaí, e segundo, veio um... um... uma Havaiana aqui, ele falou que ela é extremamente valorizada, tanto a banana, como a muda da bananeira. Então, veio as características dela, que ela é uma banana, é quando ela está verde, ela tem a verde listrada de branco, e quando ela amadurece, essa parte verde fica amarelada, fica amarela, saber se ela está madura. A casca dela é bastante fina, a banana engrossa, ela fica... chega a pesar um... cada banana, em torno dos 200 gramas, de poucos gramas. Sabor... bastante agradável, ela é meio a cor de rosa, ou tonalidade é a cor de rosa por dentro, e ela dura bastante em prateleira, e se você observar, aí, as folhas dela também, ela tem essas características curiosas, de ser de três cores, a branca, o vermelho claro, e o vermelho escuro. Outra coisa, curiosidade dessa banana, é que quando ela tem que... o pé, por isso que ela talvez seja bastante cara, por causa disso, quando ela produz poucos filhotes, e quando ela vai produzir, se a parte aqui for inteirinha branca, considere-se inutilizada, que ela não tem valor nenhum. Por quê? Porque essa bananeirinha, esse filhote vai morrer. Então, ela tem que emergir da terra, já com a coloração verde e branca, essas três tonalidades. Se vier só branca, ela morre por causa da falta de fotossíntese. E, além de que, era difícil a gente conseguir essa banana, pela via milistemática, que você põe no laboratório, e ela multiplica essa lei pela genética dela, é bem mais difícil. Por isso que a muda dela, é extremamente cara. Segundo o havaiano, custa lá no Havaí, 150 dólares uma muda dela. E, além de que,